é bom antigamente só dava eles no rato hein é bom assim excelente excelente é muito baixo mãe foi mudar e rapidinho que tá baixo aqui e aí é isso aí é só Dois amores desencontrados Nunca pode ser feliz Eu já fui desenganado De um amor que eu tanto quis E hoje eu vivo desprezado Sem saber o mar que eu fiz E os meus planos foram errados E nada saiu como eu quis Foi um dia de nervosa Eu falei pra minha rosa Que amor veio de raiz Adeus morena ingrata Não sei quando eu entendi ver Tua saudade me mata Por isso eu vivo a sofrer E os meus versos tem nada Saúde! E chorar sem querer Eu das minhas serenatas Só deixo...